Hey baby, olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a transformar aquele teu gel XD da China que tu comprou enganada, que não tá secando, num gel que funciona, viu? E pra isso você vai precisar aí de um pó acrílico, gente, quanto melhor o pó, mais fica dando resultado, mais ficar bom foi ótimo, melhor fica o resultado, tá? E aí você vai colocar aí, ó, mais ou menos de 4 a 5 espátulas, eu tô usando aí uma lixa, tá? Mas usa a espátula, de pó, então coloca aí 5 a 7, tá? Mais ou menos, e coloca aí no pozinho pra então você misturar O resultado, gente, vai ficar muito bom, eu vou até mostrar pra você aí a textura desse meu gel, tá vendo? Ele é bem molinho, bem molinho, tá ruim de secar E aí depois que eu colocar esse pozinho e misturar, ele vai ficar com umas texturas bem melhor Inclusive, se você quiser, você pode colocar aí, tá? Um pouquinho de top coat ou um pouquinho aí de gel transparente, o clear, tá? Pra ele dar mais uma potencializada Eu coloquei aí o clear, gente, mas eu não sei o que deu aí no problema, que eu não consegui gravar essa parte aí, mas foi o clear, ó, tá vendo ali no cantinho? Mistura, mistura bem e vai deixar descansando aí mais ou menos de um dia pro outro ou uns 2 dias, tá? E o resultado, gente, a gente vê na hora, olha só como já deu uma encorpada, ó como é que ele já tá aí, ó, tá vendo? Não vai ficar mais escorrendo e pode ter certeza que vai secar Vai secar, vai fazer essa unha, tá? Tudo normalmente Tá aí o resultado do gel Ficou muito gostosinho de trabalhar e secou Não esquece de se inscrever aqui no canal e também de voltar aqui depois que você fizer a misturinha Que você testar pra dar o seu feedback, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!